A bandeira da Palestina foi achiada pela primeira vez na história da sede das Nações Unidas em Nova Iorque, após a aprovação da resolução da Assembleia Geral da ONU para erguer as bandeiras de seus estados não-membros. As 193 bandeiras dos estados-membros da ONU estão encheadas em ordem alfabética. As bandeiras dos estados não-membros virão logo após a bandeira do Zimbábue. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.